Eu já estava imaginando quando vocês apareceriam por aqui. Quem é você? Me chamo Ramon Salazar. O seu anfitrião nessa belíssima arquitetura antiga. Eu fui abençoado pelo excelente poder do nosso grande Lord Sadler. Eu estava esperando por vocês, meus irmãos. Não, obrigado, mano. Como é ingênuo, Sr. Kennedy. Se realmente preza pelo seu próprio bem-estar, eu sugiro que simplesmente se renda e torne-se na sua hóspede. Ou nos entregue a garota, porque aqui você não vale nada, Sr. Kennedy. Você está morto. Nunca vou me tornar um deles. Nunca. Não esquenta. Vamos achar a cura. E aí E aí Obrigado por assistir.